Manoel Carlos se inspirou nos personagens de Aníbal Machado para escrever Felicidade, um grande sucesso no horário das sextas. A heroína da história morava em Vila Feliz, cidadezinha do interior de Minas Gerais. E foi nesse cenário que a Bela conheceu Álvaro, o grande amor de sua vida. Meu nome é Helena. Mas o que Helena não sabia é que ele era comprometido com a mimada Débora e teve que tirar o seu time de campo. O nome deixa eu em paz. Você está passando dos limites. Separada de Álvaro, Helena descobre que está grávida dele. Mas com medo de sofrer outra decepção, decide não revelar nada ao amado, criando sua filha sozinha. Anos depois, a esperta Bia tenta, a todo custo, arrancar da mãe a verdadeira identidade de seu pai. Eu quero saber a verdade sobre o meu pai. Mas quantas vezes a gente já falou sobre isso, Bia? Mãe, mas o que você me falou não vale. Mas essa revelação só aconteceu no penúltimo capítulo, numa das cenas mais emocionantes da trama. Ela já me ouviu, eu estou feliz, a vida me sorriu. Claro que o desfecho da história não poderia ter sido melhor. Helena, enfim, encontrou a felicidade ao lado de Álvaro. Até qualquer dia.